A Moda nos Tempos de Eufrásia Parte 1 – Breve Contexto Histórico Esta é Eufrásia Teixeira Leite, herdeira do café e financista de sucesso entre os séculos XIX e XX. Conhecida não apenas por sua independência e habilidade com ações em bolsas de valores, mas pela coleção de roupas de estilistas famosos de seu tempo, como Jacques Doucet e a Maison Worth. A casa onde viveu seus primeiros 23 anos de vida, que hoje leva o nome de Museu Casa da Era, guarda muitas dessas relíquias da história da moda. De períodos variados, mas especialmente após a partida de Eufrásia para viver em Paris. Peças que vão até o início do século XX. Mas hoje nós vamos retroceder no tempo. Vamos voltar à infância e à juventude de Eufrásia e imaginarmos o que ela estaria vestindo nesta casa na década de 1860. Nascida em Vassouras no ano de 1850, Eufrásia era uma menina que provavelmente aproveitou essa casa e esse jardim na companhia de sua irmã, Francisca. A silhueta da moda feminina mudou bastante ao longo do século XIX. E justamente em 1860, quando Eufrásia já tinha seus 10 anos de idade, as crinolinas reinavam absolutas entre as mulheres da elite, até mesmo entre as meninas muito jovens. A crinolina, uma saia com aros de aço bem finos, era a armação que dava formato de grande sino por baixo da saia. Por mais que muitos vejam a crinolina como uma espécie de gaiola, os aros da crinolina foram uma revolução, por alcançar grande amplitude com grande leveza, dando mobilidade às pernas femininas por baixo da saia. Percebam que é possível correr, pular e dançar com essa estrutura que armava a saia. E reparem também nas diferenças entre o visual infantil e o visual das mulheres adultas, como o de sua mãe, dona Ana Esméria. Enquanto as meninas usavam saias mais curtas, com calçolas até o tornozelo, ou meias que cobrissem as pernas, as mulheres usavam saias mais longas. Os cabelos das meninas podiam ficar soltos ou presos em tranças e demais penteados baixos. Mas as mulheres adultas estavam sempre com os cabelos bem presos. Com o passar do tempo na vida de uma moça, a saia descia enquanto o cabelo subia. Embora estejamos falando sobre a moda feminina na década de 1860, não podemos deixar de ao menos comentar o visual do dono desta casa, o Joaquim José Teixeira Leite, pai de Eufrásia e de Francisca. Como está de dia, ele veste uma camisa branca, com colete xadrez e casaca longa preta. Gravata também na cor preta e cartola alta. Joaquim José Teixeira Leite foi um dos mais importantes comissários de café da região do Vale do Paraíba Fluminense. Era bacharel em direito, foi presidente da Câmara de Vassouras por 11 anos e vice-presidente da província do Rio de Janeiro. Seus negócios permitiram que acumulasse grande fortuna. A forma como optou por ser retratado no quadro presente no salão comercial da casa e a variedade de temas de sua biblioteca revelam ter sido ele um homem erudito para o seu tempo. Joaquim casou-se com Ana Esméria, filha de um dos maiores barões do café da região. O barão do Campo Belo. E juntos tiveram duas filhas, Francisca e Eufrásia Teixeira Leite. A caçula tornou-se com o tempo uma das mais conhecidas figuras da história de Vassouras, sobretudo pela doação de grande parte de sua herança para instituições de caridade de sua cidade natal. Em seu testamento, ela pedia a preservação do nome e da memória do pai. Se Joaquim José Teixeira Leite um dia sonhou em ter um filho homem que levasse seu sobrenome adiante, teve uma filha que o eternizou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL